E eu creio que Deus colocou uma palavra poderosa no seu coração e vai nos sacrificar, porque o que nos mantém de pé é a palavra do Senhor, glorificado seja o livro do Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor da Glória, aqui está o Senhor, a Tua serva, meu Deus, que vai ministrar a Tua palavra nesta noite, meu Senhor. Ó Deus, que o Senhor coloque uma palavra poderosa no coração, meu Senhor, da Tua pobreira, da Tua nervita, da minha esposa, Senhor, para ministrar aos nossos corações. Usa ela, meu Senhor, como um canal de bênção em Tuas mãos. Deus, sabemos que ela buscou com conhecimento, Senhor, para nos trazer algo nesta noite para edificar a pura igreja. Deus, ouve, Senhor, as palavras que vão sair do sul da Tua filha e que esta obra, esta igreja, este povo abençoado e santo venha sair daqui, revestir de uma autoridade e bater no peito e dizer O Senhor dos Exércitos, Ele falou comigo nesta noite, porque Ele é fiel.